26 de janeiro, vosso Pai Celeste, Mateus 6, 26. Sem dúvida alguma o povo de Deus é duas vezes filho de Deus. São a descendência de Deus por criação e filhos dele por adoção em Cristo. Por isso desfrutam do privilégio de chamá-lo Pai Nosso que estás nos céus. Pai, que palavra preciosa! Ela expressa a autoridade. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se vocês são filhos, onde está a sua obediência? Nesta palavra encontramos afeição mesclada com autoridade. Uma autoridade que não provoca rebeldia. Uma obediência exigida que lhe deve ser prestada com muita alegria. A obediência que os filhos de Deus manifestam tem de ser uma obediência de amor. Não realize a obra de Deus como os escravos fazem o trabalho de seu Senhor. Siga o caminho dos mandamentos de seu Senhor porque é o caminho de seu Pai. Ofereçam seus corpos como instrumentos de santidade porque esta é a vontade de seu Pai. A vontade dele tem de ser a vontade de seus filhos. Pai, este é um atributo majestoso, tão coberto de amor, que a coroa é esquecida devido à visão do rosto do Rei. O seu cetro não mais é uma barra de ferro, mas um cetro de prata de misericórdia. Este também é esquecido por conta da terna mão que o empunha. Pai, esta palavra expressa honra e amor. Quão grande é o amor de um Pai por seus filhos? Aquilo que a amizade não consegue e que a simples benevolência não alcança, isso mesmo o coração e a mão de um Pai realizará por seus filhos. Os filhos são a descendência do Pai que tem de abençoá-los. Eles são filhos aos quais Ele se mostrará forte em defendê-los. Se um Pai terreno cuida de seus filhos com incessante amor e atenção, quanto melhor o faz nosso Pai Celestial. Abba Pai. Aquele que pode proferir estas palavras entoa uma música que nem mesmo os querubins e serafins são capazes de entoar. Existe um céu na profundidade desta palavra. Pai, nela se encontram tudo o que eu pedir, tudo o que minhas necessidades demandam, tudo o que possa desejar. Tudo eu tenho agora e o terei por toda a eternidade, quando puder dizer, Pai. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Pai, nela se encontram tudo o que eu quero dizer.